Sou o beijo da víbora Olho vivo, pele e geiro Sou artista chupista Chupo tudo, qualquer coisa por dinheiro A união faz a força, a força faz-me cadela Mas fecho os olhos, meu irmão, encolho a barriga Estico o peito para ninguém ver, para ninguém saber Tudo aquilo que eu vou lamber só para poder comer Luto pelo luto da direita, luto pelo luto da esquerda Sou artista chupista, artista malabarista Os meus amigos são bombeiros, são banqueiros e anarquistas Meu amigo, minha amiga, manter tudo controlado Pensar por ti próprio não, isso não vai ser comprado Toma, campanha, espera o arroz e para os dinheiros Camaradas, companheiros A luta saiu para a rua para nunca mais voltar Nunca mais voltou Sou artista chupista, artista malabarista Os meus amigos são bombeiros, são banqueiros e anarquistas Meu amigo, minha amiga, manter tudo controlado Pensar por ti próprio não, isso não vai ser comprado O arroz e BlackFest Não vai ser pedЭто what? Não vai ser pedido port 아침, não vai ser comprado Saiwane para comer Saiwane para comer Saiwane Saiwane para comer Saiwane Música Estamos muito preocupados Escrevemos comunicados Grandes rendimentos globais Das estruturas funcionais Abrimos tudo pelo meio Tomamos posições letais Ginásticas fantásticas Elásticas letais Russas bailarinas eram primas E morreram sedosas Sem as duas as presas E eu sou só um afinal E passo a mão pela mão Pela doras Pior peixe Sou cardino apagado Sou sem rumo E não quero nada que me faça sofrer Porque eu tenho uma mãe toda vaidosa Com a minha arte cor-de-rosa A noite Sacudo-estronto Gui-balo-bam A obra-se de eu Repito mais uma vez Sem lamber Sem lamber As armas de quem me cala e maltrata Sem lamber As vozes de quem me cala Já estou a perceber Há aqui gente a mais Gente a mais Gente a mais para comer É preciso matar É preciso roubar Fazer o chão e o discurso Abrir a tampa da panela Atirar a cabeça da janela Eu sei que vai doer Mas eu sei lamber Sei lamber para comer Sei lamber Sei lamber Para comer Sei lamber Para comer Sei lamber Para comer Sei Música Amém Me Música Obrigado.